No princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era amorfa, o que é amorfa? Ela era sem forma e vazia, havia trevas, o que é trevas? É noite, escuridão, e havia trevas na superfície do abismo. E o Espírito de Deus, Espírito em hebraico é ruar, ruar, é esse sopro, é esse ar que sai das nossas marinas, que sai da nossa boca. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas e Deus disse, haja luz, haja luz, haja luz. E a ri or, em hebraico, haja luz, fiat lux, fós, luz, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus fez a separação entre a luz e a noite e as trevas. Deus chamava a luz de dia e as trevas chamou de noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse que haja um firmamento no meio das águas e que haja uma, estou lendo Gênesis 1, Bereshit Aleph, Bereshit 1, que haja uma separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento, fez também a separação entre as águas que estão debaixo do firmamento e as águas que estão acima do firmamento. E assim foi, Deus chamou o firmamento de céu, houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse, reúnam-se em um único lugar, as águas que estão debaixo do céu, que apareça a parte seca. E assim foi, Deus chamou a parte seca de terra e o reservatório de água chamou de mar. E Deus viu que era bom. Deus disse que a terra faça germinar a relva, terra, planta produtora de semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja própria semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi, a terra produziu relva, terra, planta produtora de semente, segundo a sua espécie, e árvore frutífera, cuja própria semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse que haja luseiros no firmamento do céu, do céu para fazer a separação entre o dia e a noite, que sejam sinais também para as estações, quanto para os dias e os anos, que os luseiros no céu sejam para iluminar a terra. Por isso, o calendário judaico é lunisolar, tá bom? Que é para poder ter noção de como eles podem colher, quando que podem colher, enfim, quando vem as chuvas, quando vem tudo, né, gente? E para os dias e os anos, que os luseiros do céu sejam para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois luseiros grandes, o luseiro maior para reger o dia e o luseiro menor para reger a noite e as estrelas. Deus os estabeleceu no firmamento do céu para iluminar a terra, para reger tanto o dia quanto a noite. para fazer a separação entre a luz e as trevas, a luz e a noite, tá? E Deus viu que era bom. Houve um dia, houve uma tarde e uma manhã, o quarto dia, o Dalet, né, o dia 4. Eu tô aqui com uma posição, assim, estranha, gente, assim, mal posicionada aqui, mas vocês estão compreendendo a leitura, né? É Gênesis 1, Bereshit 1, tá bom? Bereshit Aleph. Deus disse que as águas fervilhem um fervilhamento de seres vivos, que aves voem acima da terra, sobre a superfície do firmamento do céu. Deus criou os grandes répteis. Quem criou os répteis? Deus. E cada ser vivo, rastejante. Sim, até os animais que rastejam, Deus fez, tá bom? Segundo suas espécies, sendo que as águas fervilharam e todas as aves aladas, segundo as suas espécies. Deus viu que era bom, Deus os abençoou, Deus os abençoou, colocou bênçãos sobre toda a sua criação, dizendo, frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas do mar, que as aves se multipliquem na terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse que a terra produza cada ser vivo, segundo sua espécie. Animal, doméstico, réptil, animais selvagens da terra, segundo sua espécie. E assim foi. Deus fez cada animal selvagem da terra, segundo sua espécie. Cada animal doméstico, segundo a sua espécie. E cada réptil do solo, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, acima da terra, bem como sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Quando aqui Gênesis fala, dominar sobre a terra, não é para não preservar, não é para destruir. Mas sim dominar, ter domínio sobre esses animais, ter domínio sobre a terra, no sentido de preservação. Porque é a nossa casa comum. Não é para destruir. Macho e fêmea, Deus os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o ser que rasteja sobre a terra. Deus disse, Eis que vos dei toda a planta que dissemina a semente, sendo que está na superfície de toda a terra e toda a árvore cujo próprio fruto dissemina a semente, para que vos alimente. Percebam aqui os animais e sementes. Ou seja, Deus no começo de Gênesis não criou apenas pessoas vegetarianas, tá? Mas os animais também, ok? Para que a gente possa se alimentar deles também. Farem com essa história. Não leem direito, não sabem interpretar direito os textos ou não leem, e aí começam a colocar um monte de tranqueira pesada na vida das pessoas, né? Fados pesados na vida das pessoas. Então, olha só. Deus disse, Eis que vos dei toda a planta que dissemina a semente, sendo que está na superfície de toda a terra e toda a árvore cujo próprio fruto dissemina semente, para que vos seja alimento a todo animal selvagem da terra e a toda a ave do céu e tudo que rasteja sobre a terra. Sou onde houver um ser vivo. Toda a erva verde lhe será para alimento. Olha que legal! E assim foi dado. Ou seja, aqui Deus já criou a segurança alimentar. Tão disseminada hoje, né? Com questões de ideologia, então. Mas Deus já fez tudo, assim, pensando justamente na segurança alimentar, no nosso conforto, na nossa segurança de habitação, de tudo isso, né? Então, para que vos seja alimento a todo animal selvagem da terra e a toda a ave do céu e tudo que rasteja sobre a terra. Onde houver um ser vivo, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim foi. Deus viu tudo o que fizera e eis que era muito bom. Ou seja, aqui Deus, sei lá, né? Deus fez toda a sua criação e disse que tudo era muito bom. Tudo que está na criação, tudo que está no etc, será? Está. É tudo bom, né? Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Por isso que o número 6 é número de homem, tá? Refere-se à criação também. Número do humano, tá? Número 6. Assim foram concluídos o céu e a terra, já em Gênesis 2. Então, aqui eu termino o capítulo 1 do livro de Bereshit, de Bereshit, Gênesis 1. É o primeiro livro da Torá, que vocês conhecem também como Pentateuco. Pentateuco é a palavra grega para os cinco primeiros livros da Torá. Torá significa instrução e está esse livro no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, o primeiro contrato dos judeus, tá bom? E aí vem o Segundo Testamento, que é o contrato dos cristãos. Mas a Bíblia, essa Bíblia Torá, ela é lida pelos primeiros cristãos, né? Também, tá bom? Tanto é do povo judeu, quanto do povo dos cristãos, dos primeiros cristãos, tá bom? Então, olha só, aqui eu termino o capítulo 1 de Bereshit. Capítulo 1 do livro de Bereshit. Tá bom? Bereshit é Gênesis. Bom, Gênesis em grego, né? Bereshit é em hebraico. Então, mais uma aula aí para vocês aproveitarem e se deliciarem, conhecerem as belezas das narrativas bíblicas. Aproveita, inscreva-se no meu canal Bíblia com Francisca, aciona o sininho aí das notificações e vem, vem estudar comigo, vem estudar com essa comunidade digital que cresce a cada dia, tá bom? Então, olha só, eu li aqui para vocês a Bíblia, a Bíblia das Paulinas e li o livro de Bereshit. Bereshit 1, Gênesis 1. Bom, tchau, tchau. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na benção de Deus e celebre aquilo que realmente importa que é a vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.